Ellen Kruger foi nomeado presidente do Conselho Económico da Casa Branca. O economista da Universidade de Princeton vai suceder a Austin Goolsbee, cuja demissão foi anunciada em início de junho. O anúncio foi feito por Barack Obama. Tenho muito prazer em nomear Ellen Kruger como presidente do Conselho Económico. O Ellen acrescentou uma vasta experiência ao cargo. É um dos maiores economistas do país. Durante mais de duas décadas, estudou e desenvolveu políticas económicas no interior e no exterior do governo. A nomeação acontece numa altura em que o presidente Barack Obama deve desenvolver um plano de apoio ao emprego. A designação de Ellen Kruger deve obter o aval do Senado.